O Céu permanece firme a Vossa fidelidade, permanece firme, Senhor, a Vossa fidelidade. Como és maravilhoso, bondoso, fiel, grandioso. Deus, nós nos submetemos ao Vosso coração fiel, nós nos submetemos à Vossa bondade sem fim. Esperamos de Ti, Senhor, tudo o que precisamos, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos no Vosso amor, salvai-nos, ó Deus justo e fiel, glória a Ti, santo, santo, santo Senhor Deus do Universo. O Céu e a Terra proclamam Vossa glória, osana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. No Céu, a Vossa fidelidade permanece firme, permanece firme a Vossa fidelidade. Glória a Ti, Senhor, nosso Deus.